Bom dia galera do Uber Manaus Gravando um videozinho aqui pra mostrar pra vocês Que agora eu faço parte do Clube 6 Estrelas Categoria Diamante Há dois meses atrás a Uber lançou o Clube 6 Estrela em Manaus Com três níveis Prata, Ouro e Diamante Prata 3% Ouro 6% E Diamante 12% Em cima dos seus ganhos no mês A contar do dia primeiro ao último dia do mês Então a cada mil reais aí Se for 3% você ganha 300 Quer dizer, 30 reais né Se for 6% 60 Se for 12% 120 reais A cada mil reais Eu não dei muita bola Tava rodando na Pop e na Uber aí Mês passado eu fiquei fora por 32 viagens Mais ou menos E esse mês eu resolvi entrar Foquei só na Uber aí Vou mostrar aqui pra vocês que eu faço parte do Clube Pra você entrar na categoria Diamante Você tem que ter Você tem que ter 500 viagens no mês No mínimo E tem uma avaliação acima de 4.90 Aqui ó Você é um motorista 6 estrelas Graças a seu desempenho e dedicação Com uma nota acima de 4.90 e mais de 50 viagens no último mês Hoje você é membro Estrela Diamante Melhor categoria possível É a melhor categoria que tem aqui em Manaus Então agora eu vou começar A ganhar os 12% aí né Tem uma série de atendimento preferencial Tem prioridade lá no centro de atendimento Lá na Uber Eu particularmente Só fui uma vez lá na Uber Eu já fui até no Atlantic Tower Lá no Blue Tree eu nunca fui Só pra me bater a foto oficial mesmo Porque eu nunca tive nenhum problema Graças a Deus aí E... Então é... Umas coisinhas a mais aí né Que ajudam no dia a dia aí Na vez que você reclama de alguma coisa A resposta é bem mais rápida Vou mostrar aqui meus ganhos da semana A semana que passou agora Começou outra semana Segunda-feira hoje Fez 2.208 aí Ganhei um bônus aí de 203 reais De uma promoção Só que eu não vou ganhar 12% em cima desses 2.208 aqui Eu vou ganhar A partir da quinta-feira Que eu vou ter que começar a contar Porque é quinta-feira que foi o primeiro Minha avaliação agora tá 4.90 Deu uma caída aí Ela tava 4.92 Peguei alguns passageiros aí Que... Deram 4 estrelas Vocês tem que tomar cuidado também Com a questão do cancelamento Quando você cancela Em algumas situações Abre uma janela Pro passageiro avaliar E a maioria das vezes ele dá um Então vocês tem que tomar muito cuidado Tem que baixar bem aí o cancelamento Então sei lá Só em último caso Bem era isso que eu queria passar pra vocês aí Vocês aí que tão pensando em Ganhar o décimo terceiro de vocês Deu uma focada aí nesse Nesse mês de novembro aí Que em dezembro você vai se tornar membro E consequentemente em janeiro você Vai tá ganhando aí esses Esses bônus Se você quiser entrar no diamante Você tem que fazer 500 viagens Categoria ouro 450 Categoria prata 400 Bom dia a todos aí Bom trabalho e foco na meta